Veja agora as manchetes dos principais jornais impressos do Estado. O Liberal, manifestantes interditam Almirante Barroso durante protesto nesta sexta-feira. A Avenida Almirante Barroso está interditada no início da manhã desta sexta-feira. Em Belém, integrantes de sindicatos e de movimentos sociais tocaram fogo em pneus e interditaram a Avenida com parte dos protestos pela greve geral contra cortes na educação e contra a reforma da Previdência. Diário, Bolsonaro ganha a rede e arrasta multidão a culto em Belém. Na primeira visita como presidente ao Pará, Jair Bolsonaro participou do evento comemorativo ao aniversário de 108 anos da Assembleia de Deus no Brasil. A solenidade cívico-religiosa foi realizada na noite desta quinta-feira e contou com uma multidão. Amazônia, aluno esfaqueia professor na Escola de Ensino Fundamental Dr. Benedito Maia em Ananideua. Um estudante esfaqueou seu professor na noite desta quinta-feira. O docente, Nuno André da Silva Nunes, de 37 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano. Já o estudante foi encaminhado junto com seus pais e o diretor da escola à Divisão de Atendimento ao Adolescente, em Belém. E essas foram as principais manchetes dos jornais maiores circulação em nosso estado.